O Rally de Portugal vai regressar à zona de Arganil, já para o próximo ano. A confirmação ainda não é oficial, só deverá acontecer no início de 2019, mas tudo aponta para que a chamada Catedral dos Rallys volte a receber as rumarias de anos passados. O presidente do Automóvel Clube de Portugal, já em 2017, adiantava à Centro TV que essa era uma hipótese em cima da mesa. Estamos a estudar novas hipóteses, mas ainda não lhe posso dizer nada, porque isto tem muito a ver primeiro com a quilometragem, tem muito a ver com a FIA, tem a ver com muitas coisas, mas estamos obviamente, é um sonho e uma promessa que eu tenho, gostaria de voltar a Arganil. Vamos ver se é já possível para o ano. O Rally de Portugal 2019 terá também uma novidade, a partida deverá ter lugar na Porta Férrea da Universidade de Coimbra. O presidente da Câmara de Coimbra confirmou as negociações nesse sentido na última reunião do Executivo Camarário. Os troços previstos para a região centro serão duas passagens pelas classificativas nos concelhos de Arganil, Góis e Lozã. A zona de Arganil acabou por ser o local mítico do Rally, principalmente nas décadas de 70, 80 e 90 do século passado. Uma figura que conhecia como ninguém a prova foi o comandante dos bombeiros de Arganil naquela época. Recordo-me que aqui no mosteiro, aqui a descer o alqueve, que gritam e tal, e que era uma senhora para ter um bebê. E lá fomos, lá fomos com macas, não se podia entrar com ambulâncias porque estava a decorrer o Rally, e lá fomos com macas trazer a senhora para nascer o bebê. E então o bebê nasceu à porta do cemitério do mosteiro. Um dia um jornalista da SIC, da televisão, diz-me, sou comandante, entre o Piódão e Góis há um milhão de pessoas. E eu disse, rapaz, você foi capaz de contar os pinheiros, porque há milhares, há, agora, um milhão, cuidado, que são 10% da população portuguesa que nos dá aqui e tal. Choco-me-andante, pode ter a certeza que está. Pronto, está bem. Claro, eu fui dar uma volta, o helicóptero dos bombeiros, havia realmente muita gente, claro, nada que se compara com um milhão. E até eu depois voltei e disse ao homem, epá, eu bem disse, você contou os pinheiros. Nos últimos anos, as principais equipas do atual campeonato do mundo de ralys chegaram a realizar testes na zona de Arganil e Góis. Em 2016, a Volkswagen, com o campeão do mundo, Sebastien Ogier, chegou mesmo a testar um novo carro, que deveria ter sido utilizado no ano seguinte, mas que acabou por nunca disputar o Mundial de Ralys, uma vez que a marca alemã decidiu abandonar os ralys. Rali Portugal, de regresso à região centro em 2019, devendo ficar no itinerário da prova do Mundial durante os próximos três anos.